Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas muito bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Fernanda Gabriela e sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Ateliê Gabi Crochê. Bom, meus amores, hoje não é um vlog de produção, não é um vlog de rotina, gente. O que que acontece? Eu recebi um comentário de uma escrita aqui, de uma lindona, meu amor, me perdoe, mas na hora eu nem pensei em gravar o vídeo. E aí eu não anotei o nome dela, mas ela me pediu pra mostrar aqui, trazer um vídeo específico de como eu faço pra fazer as minhas combinações de cores. E aí, gente, como eu recebo muito lá no Insta também, algumas meninas me perguntando onde que eu faço, eu tiro as minhas inspirações de cores, né, pra fazer as combinações. Eu resolvi, né, tá gravando esse vídeo aqui, tá? Mas o que me engatilhou mesmo a fazer esse vídeo foi essa lindona que comentou no meu vídeo. Gente, eu procurei por vários vídeos aqui, é o comentário dela, mas eu não encontrei. Então, se você estiver me assistindo aqui, você deixa aí um comentário pra mim, tá falando que foi você, a pessoa, né, que pediu pra mim gravar esse vídeo aqui, tá? E um beijão pra você. Bom, meus amores, vou começar aqui mostrando pra vocês como fazer combinações em tons de amarelo, gente. Porque lá no Insta eu vejo que sempre que eu faço uma combinação com o amarelo, as meninas sempre falam que tem dificuldade de combinar o amarelo. Então, vamos começar aqui pelo lógico, tá? Todas as cores, elas se combinam, elas se conversam, no caso, né? Às vezes, você colocando uma cor do lado da outra, vai ficar feio, vai ficar estranho, vai ficar diferente. Mas é o diferente que, no momento, né, está chamando a atenção das nossas clientes. Aqui pra mim, gente, eu vendo mais o colorido do que os tons neutros. São poucas as minhas clientes que têm preferência por tons neutros, tá? Como é que eu vou falar pra vocês? Eu trabalho, sim, tá? Com cores neutras, mas a maioria das vezes é por encomenda, gente. E quando eu não faço por encomenda, de 10 produções que eu faço, uma apenas é com cor neutra, tá? Então, eu resolvi gravar pra vocês esse vídeo, mostrando como eu consigo, né, fazer as cores, conversar uma com a outra, sendo tonalidades totalmente diferentes. E pra ficar legal, porque pode ser uma cor, aqui ó, eu separei aqui primeiro os tons de amarelo. Pode ser esses tons aqui, meus amores. Se vocês não souberem fazer a distribuição de carreiras, vai ficar estranho. Então, a gente tem que saber, né, as cores que se conversam e saber distribuí-las, tá? Pra ficar legal. Então, aqui, pra ser mais específico, vamos ver se eu consigo explicar pra vocês, né, como é que eu faço aqui. Aqui eu tenho os tons de amarelo, separei. Essa combinação de cores aqui, é uma combinação de cores que não tem nada demais. É diferente, todo mundo já viu, todo mundo já conhece, né? Aqui, ó, eu separei uma florzinha, gente, porque eu não tenho bases prontas, vocês acreditam? Porque senão eu ia estar mostrando pra vocês com base pronta. Aqui, na base de vocês, vocês podem colocar o cru, vai ficar lindo o cru aqui, ó, depois das flores. Vocês podem colocar o caque, o areia, que vai ficar perfeito, o bege. Vocês podem até colocar um amarelo desse daqui, ó, gente, na base de vocês, que vai ficar lindo. Aqui, no caso, eu tenho um mostarda, que é o mais escuro dos amarelos. Se eu pegar esse mostarda aqui e colocar aqui, ó, na minha base, vai ficar legal, vai ficar muito lindo. E se eu vim com esse mostarda na base, esse amarelo e esse amarelo aqui, porque eles é diferente. Esse amarelo aqui tá tipo um... Um... Amarelo canário da Barroco, gente, tá maravilhoso esse amarelo aqui. Esse aqui que eu falo é o meu relíquia, tá, gente? Que ele tá aqui guardado tem um tempão. E eu voltar no bico de acabamento e finalizar com a mostarda, vai dar certo? Vai dar certo, gente. Então, eu sempre pego as cores que eu tenho, que eu acho que se conversam e coloco uma do lado da outra. Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui pra vocês essa combinação de cores aqui. Com os tons de amarelo. Vou tirar essas florzinhas aqui e vou trocar por essas florzinhas aqui. Pra quem não conhece, é o hibisco, tá bom, meninas? Eu posso fazer um degradê de amarelo com essa florzinha aqui. Que vai ficar perfeito, perfeito, perfeito. Gente, fica maravilhoso. É... Eu sempre gosto de fazer as minhas combinações de cores. Eu gosto de ter pronto os meus squares pronto, montado, gente. Porque eu pego as cores que eu quero trabalhar através dos meus squares. Pode ser que eu tenha uma flor aqui verde. Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu tenho uma aqui, gente. Vamos ver. Se vai dar certo. Eu tenho uma flor verde aqui. É só a minha flor. Se eu colocar ela aqui no meio, ela vai ficar legal. Ó, o miolinho dela já até conversou aqui com as cores, gente. Olha só pra vocês verem. Então, é assim que eu vou fazendo as minhas combinações. Através das minhas flores prontas, tá? Olha só. Gente do céu. Vai ficar maravilhoso. Esse daqui é o verão. Ai, já quero uma combinação. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu bati bem na minha... Na minha luz. Meu Deus. Então, aqui, meus amores. Esse daqui é o hibisco. Vocês conseguem combinar eles com o amarelo, tá? E eu agora vou pegar aqui uma base. Antes da gente fazer uma troca, tá? De coisa aqui que eu vou trocar. Vou mostrar outras cores pra vocês. Se vocês estiverem entendendo e gostarem dessas combinações, dessas dicas que eu vou trazer aqui. E quiser que eu trago mais. Com mais cores, mais neutras. Vocês deixam aqui nos comentários que eu trago, tá? O amarelo também combina com... Eu tenho somente essa base aqui, gente. Pronto. Com as flores vermelhas. Olha só. Vai ficar maravilhoso, gente. Se eu colocar essa base aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito nessa combinação. Olha isso aqui pra você ver. E agora, eu vou pegar uma outra cor ali pra gente trocar e continuar com essa base aqui. Aqui, meus amores, temos outra combinação utilizando o tom de amarelo. Olha só pra vocês verem. Esse aqui é uma combinação que já é conhecida, né? Vermelho com o amarelo. Fica maravilhoso, gente. Não tem o que falar dessa combinação aqui. Quem já fez sabe o quanto fica lindo. De início, vocês podem achar, né? Que vai ficar estranho. Que vai ficar diferente. É... Que não vai dar certo. Mas dá certo sim, tá? Amarelo com vermelho é perfeito. Eu também posso trocar aqui, ó, as minhas flores por essas daqui, ó. Deixa eu chegar mais pra frente. Posso colocar o hibisco nessa combinação de cores aqui, que vai ficar maravilhoso, tá? Posso colocar esse daqui, que vai dar certo, que é o verão. Então, é assim que eu trabalho nessas combinações. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Combinações que dão certo com o amarelo, tá? Posso colocar esse daqui, que é o abacaxi, que vai dar certo também. Olha só pra vocês verem, gente. Vou pegar aqui uma outra cor... Opa! Vou pegar aqui uma outra cor pra gente combinar com o amarelo. Outra combinação aqui, meus amores, certeira também, tá? É o amarelo com laranja. É uma combinação óbvia, né? Olha só pra vocês verem. Posso utilizar essa florzinha, que é o abacaxi. Eu posso utilizar o hibisco. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. O hibisco. Olha só, gente. Quanto vai ficar lindo. E eu posso agregar aqui também o vermelho, né? Porque tem vermelho. Deixa eu pegar aqui. Tem o vermelho no hibisco. Gente, olha só. Como que vai ficar lindo. Perfeito. Se eu tirar o amarelo aqui, ó. E fizer só com o laranja e o vermelho, também vai dar certo. Tá? Olha só. Maravilhosa essa combinação aqui. Eu posso estar trocando também a minha florzinha por essa daqui. Pelos tons de vermelho. Olha só. O quanto vai ficar lindo, gente. Ver as minhas flores, né? No antúrio ou no vermelho mesmo. Esse aqui é o barroco, tá? Maxcolor, vermelho, circo. E olha só. Eu posso agregar o vermelho com laranja nessa base que vai ficar maravilhoso. Essa cor aqui também, meus amores, que é o verão. Também dá super certo aqui, tá? Gente, verde multicolor. O meu preferido, que eu sempre trabalho na maioria das minhas peças, é esse verdinho aqui, que é o gramado, tá? Mas tem o folha, tem várias verdinhos aí muito lindos, tá? Mas a maioria que eu uso é esse gramado aqui. Então, acho que assim, o verdinho que eu uso, gente, nas minhas combinações, vocês podem ver que sempre dá certo, tá? Não dá muita diferença. Vou colocar aqui uma outra cor, gente, que combina, que vai conversar com o amarelo. Deixa eu tirar aqui. Gente, se eu parar o vídeo, é por conta do barulho, tá? E é uma combinação que eu quero fazer. Eu já tenho tudo preparado pra fazer ela. Olha só, gente, é essa combinação aqui, ó. Azul piscina. Olha só, acho que eu puxei muito pra frente, não vai dar pra ver as flores. Azul piscina com o amarelo forte. Quase que não sai, né? Olha a lindeza que tá, gente. Eu posso colocar aqui, ó, esse azul também. Esse daqui é da Milano, tá? Ele é o azul piscina, se eu não me engano. Azul claro, não sei, gente. Mas é da Milano, esse azul aqui. Ele parece o Cascata da Barroco. Posso mesclar. Eu até fiz, gente, uma base de amarelo com esse azul e ficou lindíssimo. Pode estar trabalhando nessa combinação aqui. Deixa eu ver se eu acho a base aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Pra vocês verem a lindeza que tá. Essa base aqui, ó. Vai ser essa combinação aqui, essa base. Eu fiz a videoaula dela e através da videoaula, através da combinação, dos multicolas que deram certo. Eu pensei na hora nessa combinação de cores aqui. E vai ficar perfeito, perfeito, perfeito. Posso utilizar também esse daqui, gente, ó. O Tiffany. Vê se não vai ficar lindo. Perfeito esse Tiffany aqui com o amarelo e o azul. Vou colocar aqui agora, meus amores, uma combinação que você vai falar, Gabi, se não vai dar certo. Mas, sim, gente. Dá certíssimo. Fica maravilhoso. O magenta com o amarelo. A gente sabe, né? Que os tons de amarelo super se conversa com os tons de rosa. E olha aqui. Eu não tenho nenhuma florzinha nessa cor aqui pronta, gente. Esse aqui é o Merlot, tá? Se eu fizer as minhas florzinhas nessa cor aqui, o amarelo com o magenta. Olha a lindeza que vai ficar essa combinação, gente. Para tudo. Para tudo. Com a minha base no cru. Vai ficar perfeito. Ou até mesmo no areia, tá, gente? No areia ou no caque. Vai ficar maravilhoso. Podem apostar nessa combinação. Uma das combinações que eu quero fazer aqui. Aí, gente. Quando eu não tenho certeza do meu multicolor. Eu pego aqui, ó. Multicolor e coloco. É. Não ficou feio, mas também não ficou bonitão. Deixa eu ver um outro aqui. Esse. Não. Aí, tá vendo? Porque já não deu certo. Eu faço assim. Se o meu multicolor conversar com as cores que eu quero trabalhar. Eu arrisco a fazer a combinação de cores. Vendo, gente. Qual é a melhor forma de distribuir as cores, tá? Aqui no meu caso. O magenta é mais forte do que o amarelo, tá? Eu tento usar o amarelo na base. Uma ou duas carreirinhas do magenta na base. Volto com o amarelo para finalizar com o magenta. Gente. É assim que eu vou trabalhando as minhas combinações. Então, eu gosto muito de utilizar o Pinterest. Por que que eu gosto de usar o Pinterest? Lá, a gente vê distribuição, combinações de cores, né? Em trabalhos de crochê. E lá eu me inspiro para fazer a distribuição das cores. Tipo aqui, eu quero fazer essa combinação aqui, que tá lindíssima. Eu vou lá, vejo. Ou eu vejo uma foto de uma amiga artesã. E eu falo, nossa, eu quero fazer essa distribuição de cores aqui. Mas com as minhas cores, com a minha combinação. Aí eu tiro um print, salvo aquela foto. E depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e produzo. A distribuição da minha amiga. E na combinação que eu quero fazer. Vou colocar aqui uma outra cor aqui também, que eu acho que combina muito com o amarelo. Voltei aqui, meus amores. E a nossa próxima combinação que dá, que pode dar certo, né? Com o amarelo. Que pode não, que dá certo, gente. Porque tá maravilhosa aqui pra mim essas cores. É aqui, ó. O petróleo, tá? O azul petróleo. Gente, super conversa. Olha só esse multicolor aqui, que eu separei. Esse daqui é o asfúcia. Vai ficar, vai cair muito bem, muito bem mesmo. Com essa combinação de cores aqui, gente. Que lindo que ele tá. E aqui também, deixa eu... Vamos ver aqui. Não dá certo esse. Já não gostei, gente. Com as flores no amarelo, também pode dar certo. Deixa eu ver aqui uma outra cor. Vai fazer um barulho, gente. Porque eu vou colocar na minha cadeira. Deixa eu pegar aqui. Tá? Voltei, meus amores. O amarelo vai ficar muito lindo nessa combinação de cores aqui. O laranja vai ficar divino nessa combinação de cores. Olha isso. Que lindo que fica, gente. Gente, esse daqui também, que é o cabaré. Vai ficar muito lindo nessa combinação de cores. Agora, gente, a gente pode substituir aqui também pelo salmão. Amarelo com salmão. Amarelo com salmão, gente. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Olha isso aqui. Com esse multicolor. Perfeito, né? E com esse daqui. Vamos ver aqui. Olha isso, gente. Que combinação mais clean. Ficou muito lindo. Eu gostei dessa combinação. Perfeito. Vamos ver qual multicolor a gente combina aqui mais. Vamos ver se o laranja dá certo. Gostei, gente, do laranja. E esse daqui. Fica legal também. Mas eu prefiro o laranja mesmo. O multicolor de laranja. Deixa eu ver esse. Ai. Pode ser que dê certo, gente. Ai, meu Deus. Esse daqui. Esse daqui sim. Olha só, gente. Que lindo que vai ficar essa combinação de cores aqui. Gente, esse vídeo vai ficar gigante se eu for mostrar pra vocês todas as combinações que dão certo com o amarelo. Que dão certo, né? Com esses multicolor aqui. Vocês podem usar até mesmo as flores amarelas pra essa combinação. Olha só. Deixa eu trocar aqui com vocês. Pelo um verde. Vamos testar esse verde aqui? Ai, que lindo. Meu Deus. Gente, esse daqui é o verde esmeralda. Perfeito, perfeito esse verde esmeralda. Vai ficar muito colorido, né, gente? A gente quer colorido, mas nem tanto. Ai, gente. Que lindo. Que lindo que ficou. Então, deu certo com o marlote. Deu certo com o cabaré. Deu certo com a astúcia também, gente. Minha cor preferida. Dos multicolor da Barroca é esse, gente. Fica maravilhoso. Olha só pra vocês verem. Ó, vou colocar aqui novamente. Vou colocar aqui as três cores, né? Olha só. Que lindo. Vocês podem escolher. Pode fazer uma flor de cada cor. Essa daí vai ficar maravilhosa. Olha só. Com o amarelo. Fica lindo. Maravilhoso. Perfeito. A gente pode agregar aqui também um bege, gente. Olha só pra vocês verem nessa combinação. Que vai dar super certo. Maravilhoso. Eu super amei. Será que... Nunca vi. Tô testando aqui com vocês agora, tá? A gente nunca me passou pela cabeça. Vamos ver aqui. Essa cor aqui. Vai ficar muito colorido, né? É só pra quem gosta mesmo de colorido. Eu, particularmente, nesse teste aqui. Tô testando com vocês mesmos. Nunca pensei em fazer, gente. É o verde Tiffany, né? Esse daqui, o verde-água-escuro. Com o amarelo forte. Vamos tirar o bege aqui pra ver como é que fica. Olha só. Eu acho que o Marlott fica melhor. Ou um tom de vermelho. Não sei. Vamos ver aqui o... Eu não tenho, gente. Nenhum score montado no cabelo, gente. No Tiffany, gente. Eita que eu perdi a minha flor, meus amores. Tá aqui. Na minha bagunça. Tô jogando tudo pra trás aqui. Olha só. Agora sim, gente. Parece que ficou legal. Deixa eu chegar pra frente pra vocês verem. Então é assim, gente. Que eu vou combinando as minhas cores. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais uma, tá? E aí, depois, se vocês quiserem mais um vídeo com alguma outra cor em específico. Que vocês têm dificuldade de combinar. Vocês comentam aqui pra mim que eu trago outro vídeo mostrando a cor que vocês querem, né? Combinar. Gente, eu tô trazendo aqui cores diferentes, tá? Porque a gente sabe que amarelo com rosa dá certo. Então esse aqui eu não vou mostrar. Amarelo com azul. Estão de azul dá super certo, né? Olha aqui pra vocês verem, gente. Eu tenho um azul aqui. Olha esse aqui. Esse aqui é o azul marinho. Se eu vir aqui e colocar esse marlote, vai ficar um pouco escuro. Mas se eu vir aqui e colocar as minhas flores no amarelo, vai ficar legal. Se eu vir aqui e colocar o astúcia, vai ficar legal. Vou pegar aqui um tom de roxo, meus amores, pra gente ver como é que fica com o amarelo. Meus amores, voltei aqui pra mostrar pra vocês uma outra combinação também que fica perfeito junto. Perfeito mesmo. É o tom de amarelo com telha. Esse aqui é o telha, tá bom? E aqui a gente pode utilizar o astúcia. Um multicolor mais claro. Um multicolor mais escuro. Esse multicolor aqui também, gente, vai ficar perfeito. Olha só como deu certinho aqui, ó. Gente, combinação certeira aí pra vocês. Maravilhoso. A gente pode colocar o antúrio também, tá bom? Que vai dar super certo. Olha que lindo que tá. Agora, meus amores, eu vou colocar aqui pra vocês. Combinação em tons de roxo. Esse aqui é um roxo, tá? Da Euro Roma. Posso colocar essa combinação aqui, que vai dar certo. Esse multicolor, né? Posso colocar esse daqui, que vai dar mais do que certo. Olha só, gente. E aqui vocês podem agregar um lilás. Deixa eu pegar um lilás aqui pra colocar pra vocês. E olha essa combinação aqui, gente. Que coisa linda. Lilás, roxo e amarelo. Que perfeito. Com o buquê. Posso utilizar esse lindão aqui, gente. Vocês sabem que eu amo. Olha isso. Que combinação. Eu gosto desse multicolor, gente. Justamente por isso. Ele combina com qualquer coisa. Com qualquer combinação. Com qualquer material que você tiver aqui. Ele conversa. A gente pode colocar aqui um marloche também. Olha isso. Ui, que escândalo. Que lindo. Custom de amarelo. Olha só pra vocês verem. Com vermelho. Super diferente. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso. Esse daqui com cabaré. Essa combinação. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Só tirar uma dúvida aqui. Porque eu fiquei curiosa agora, gente. Matando a minha própria curiosidade. Chega pra cá. Um pouquinho desse espaço pra ele. Também fica legal, gente. Então fica maravilhoso. Olha só pra vocês verem. Sugestão de combinações pra vocês. Com o amarelo. Ah! Peraí. Que tem uma corna que a gente não poderia. Pra fechar aqui com chave de ouro. Esse nosso vídeo. Que já ficou cheio de corte, tá? Mas eu espero que dê pra vocês verem tudo certinho. As combinações que eu quis trazer pra vocês, gente. Olha esse aqui. Que combinação maravilhosa. Gente de Deus. Me aguardem. Me aguardem. Esse daqui é o verde militar. Eu acho que é o militar, tá? Porque o verde musgo, ele é mais escuro. Não dá pra vocês verem a cor real dele. Mas olha isso aqui, gente. Ele é bem mais claro do que tá aparecendo aí pra vocês. Ele é um verde militar mesmo. Que linda que fica só essa combinação aqui, gente. Maravilhoso. Vou iniciar aqui com a cor mais diferente. Gente, peraí. Deixa eu ver aqui. Gente, certeiro. Certeiro, certeiro, certeiro. Essa combinação de cores aqui, gente. Apostem nela porque vai ser um sucesso. Olha só. Utilizando o hibisco nas flores. O cru, vou colocar uma base clara. Porque as cores aqui em si são escuras, tá? Tentem colocar cores de base clara. Se vocês vão trabalhar com cores mais coloridas e escuras. Se vocês veem que, tipo assim, é igual a gente colocou aqui agora amarelo com roxo e lilás. Vocês agregam o kaki que vai dar certo. Aqui o kaki dá certo também, gente. Fica muito lindo. Mas eu tenho a preferência pelo cru nessa combinação aqui. Já que os dois são bem escurão, tá? E a gente sabe que o kaki é mais escuro do que o cru. É... No normal, né? Vamos ver. Ai, gente. Olha isso. Essa cor aqui, eu falo pra vocês, gente. Se vocês puderem investir no multicolor, invista no vermelho. E nessa cor aqui, gente, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Deixa eu colocar aqui. O astúcia, o vermelho. Olha isso. Fica perfeito, né, gente? Maravilhoso. Muito lindo. Ai, esse daqui também ficou muito chique, né? Meu Deus do céu, tô super apaixonada. E quer ver uma combinação diferente que eu tô olhando pra ela. Ela tá olhando pra mim. E... Eu tenho coragem? Eu tenho coragem de fazer? Olha só, gente. Laranja. Aqui é o abóbora, tá, gente? Mas ele tá bem apagado aí pra vocês. Olha só a cor dessa abóbora. Que lindo. Olha só essa combinação aqui, gente. Pra fechar com chave de ouro, né? Essa combinação muito linda que vocês também podem usar aqui os... Tons de amarelo, né? Tem o raio de sol, olha só que lindo que vai ficar. Tem esse daqui que é o abacaxi, né? Tem o... Eu acho que o girassol não vai ficar muito legal aqui, não. Então, meus amores, os vídeos... O vídeo, né, de hoje foi esse. Trazendo pra vocês o que combina com os tons de amarelo. Algumas cores, tá? A gente tem várias e várias cores que se combinam com o amarelo. Aqui eu trouxe algumas que são mais diferentes, né? Olha isso aqui, gente. Agora não param mais, não, viu? Vocês foram pedir, agora tem que... Dá um jeito, né, gente? De me aguentar. Então, aqui, brincadeira, meus amores. É algumas cores que a gente quase não vê, tá? Em combinação com o amarelo. Vocês podem utilizar os rosas, que são certeiros. Isso todo mundo já conhece. A gente pode utilizar o bordô, preto, cinza, marrom, bege. Nessas cores, assim, que a gente já sabe que se conversam... Eu não preciso, tá? Eu acho, né? Se vocês querem ver alguma combinação de cor, alguma cor, né? Quais as cores que conversam com aquela cor, vocês deixam aqui nos comentários pra mim, tá bom, meus amores? Que, assim que eu ver, eu trago aqui pra vocês falando. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas combinações. Se são combinações que vocês já viram. Se são combinações diferentes. Se vocês querem ver mais, né? Deixem aí nos comentários pra mim. Se você chegou aqui e não é inscrito, já deixa o sininho de notificações em modo todos. Pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pra vocês. Já vai deixando aquele like, meus amores. Porque aqui eu trouxe muitas inspirações de cores pra vocês. Eu tenho certeza, né? Que deu super certo aí, né? Abriu a mente de vocês, gente. Porque, olha aqui, só mais essa. Então, fiquem todos com Deus, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.